Então pessoal, estou aqui visitando a Tayane Alves da Silva Pereira. Ela é filha de Monteirense, mora em Jataúba e veio aqui no município Monteiro com um objetivo específico. Ela está grávida do quinto filho e veio em busca de uma cirurgia. Principalmente porque todos os seus filhos são especiais, é isso? Tenho três especiais. Três especiais e você pretende fazer uma laqueadura. Como é que estão os preparativos para você receber esse teu quinto bebê? Você está preparada para isso, enxoval? Como é que está a tua situação em Tayane? Não, não tenho quase nada. A minha bebê já nasceu. É a situação bem complicada e não tenho condições de comprar o enxoval dela. A tua renda mensal, como é que é? Você tem Bolsa Família? Só recebo Bolsa Família só. Recebe em média quanto por mês? Só R$250. R$250 por mês para, no caso... Para tudo. O teu marido trabalha? Não, porque teve doente há muito tempo aí, aí estava sem poder trabalhar. Qual é a idade dos teus filhos, Tayane? Meus filhos, um de oito, uma de seis, uma de quatro e outra de três. Tayane, de repente, algumas pessoas que estão acompanhando agora o vídeo vão comentar. Quantos filhos, né? Por que essa quantidade de filhos, né? O pessoal, de certa forma, vai te questionar, né? Por conta dos métodos, né? De como prevenir na gravidez. Porque, assim, já tentei fazer a laqueadura, só que houve problema, não consegui fazer. E, às vezes, eu também luto muito com as crianças pequenas, aí eu esqueço. É, tem um deslize, esqueço um pouco, aí quando eu dou ferro, é engravido. Aí as crianças, no começo, não mostram que é especial. Mas, quando vai crescendo, aí mostra os sintomas que é especial. Você é bem jovem, né? Qual a tua idade? 26 anos. 26 anos. É. Qual o problema que teus filhos nascem, costumam nascer? O primeiro, ele tem transtorno bipolar. A outra, não sei, porque ainda não recebeu o laudo do médico. E o mais novo, ele tem autismo infantil. Aí, eu não sei se essa menina vai nascer com problema também. A da minha, a que eu estou grávida dela. Você, além de estar aqui no município Monteiro, para tentar essa cirurgia, você também, o objetivo do vídeo é para você pedir ajuda, porque você não tem nada para a criança, né? Não, tenho, não. Já sabe dos sexos? É uma menina. É uma menina. Então, está precisando de roupinha, de fraldas. É. Então, fica à vontade, Itaíno, para você reforçar esse pedido, né? O pessoal que está acompanhando, né? Já que você, sua renda se resume a 250 reais. Teu marido está parado. É. Você paga aluguel lá em Jataúba? Eu pago aluguel. Quem puder ajudar, com quem for, eu agradeço. Paga quanto de aluguel lá em Jataúba? Eu pago 150. E aí, como é que vocês fazem para se desdobrar aí? Com 250 reais, paga 150 de aluguel. E aí, como é que é? É, nós tentamos fazer uns brincos. Eu também tento fazer, é, faço uns brincos também para ver se dá para arcar com as despesas de casa. Mas você está trabalhando nessas condições? Não. Agora não, né? Não, agora não. Você está com quantos meses já? Já estou com 38 semanas. 38 semanas. É, já está perto da menina, nasci. Ô, Tayane, esses cinco filhos, né, porque você está no quinto agora, é, o que é que passa por tua cabeça, hein? Essas crianças, né, com problemas, três que você já tem com problemas, você se desespera de alguma forma? Fico muito, fico muito desesperada porque, é, o meu mais novo de três anos também usa fraldas, tem três anos usa fralda, come leite, aí vem essa menina também agora, vai ter os gastos de fralda, de leite também, e de muitas coisas, né, remédios, as coisas de criança que criança precisa. E a gente não poder dar uma coisa ao filho que a gente vê que o filho precisa e não poder dar é a coisa mais triste uma mãe ver para o filho. Então, ó, quem puder ajudar a Tayane, a rua é aqui, Pedro Madeira de Carvalho, por trás do estado de Feitozão, não é isso, Tayane? É, isso aí.